Osmundo Pontes nasceu no interior do Amazonas, em 1920, e veio para o Ceará com 5 anos de idade, juntamente com os pais e os irmãos. Em terras alencarinas, a família seguiu primeiramente para o município de Massapê, terra de seus pais, e se mudou para Fortaleza no ano de 1925. Osmundo Pontes foi um personagem emblemático da cultura e da magistratura cearenses. Seu centenário, celebrado em 4 de novembro de 2020, simboliza uma data marcante para as histórias da produção literária e do direito do trabalho no Ceará. Antes de obter sua formação em ciências jurídicas e sociais, Osmundo Pontes trabalhou como jornalista. Fundou o Jornal da Tarde, editou a revista Contemporânea e coordenou várias atividades artísticas na cena cultural da cidade, como a primeira exposição individual do artista plástico cearense Raimundo Sela. Suas publicações literárias o fizeram assumir a cadeira número 21 da Academia Cearense de Letras. Em 1946, Osmundo Pontes foi o primeiro juiz do trabalho titular da única Junta de Conciliação e Julgamento do Estado, posteriormente denominada Primeira Junta de Fortaleza. Lá, o magistrado atuou até 1969, quando foi promovido pelo critério de merecimento ao cargo de juiz do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, o que corresponde, nos dias atuais, ao cargo de desembargador. Tomou posse como presidente do TRT-7 pela primeira vez em 1976. Osmundo Pontes presidiu a Igreja-Corte por três gestões, de 76 a 78, de 78 a 80 e de 86 a 88. No seu primeiro ano como presidente, foi lançado o primeiro número da revista do TRT-7, que, além de publicar as realizações do órgão, contou com trabalhos de doutrina de mestres do direito trabalhista, como Mozart Russomano, Coqueijo Costa e Arnaldo Susequins. Nos períodos em que Osmundo Pontes foi presidente, a sétima região da Justiça do Trabalho experimentou várias mudanças, se engrandeceu como instituição e passou a ser reconhecida Brasil afora. O magistrado foi responsável por realizar grandes eventos, como o Seminário Latino-Americano de Direito do Trabalho e o Congresso Internacional de Direito do Trabalho, ambos no Centro de Convenções de Fortaleza. Osmundo faleceu aos 75 anos de idade, cinco anos após sua aposentadoria do serviço público. Desde então, sua família, aliada à Academia Cearense de Letras, organiza anualmente o Prêmio Osmundo Pontes de Literatura, com o apoio da Sociedade das Amigas do Livro, que tem como membro a viúva de Osmundo, Sra. Sibeli Pontes. O Centenário de Osmundo Pontes comemora o legado de uma personalidade que escreveu seu nome na trajetória do Judiciário Brasileiro e elevou o Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região a novos patamares. Legenda Adriana Zanotto